Chegando a notícia, eu não sei quem tanto quer a herança do Gugu, mas sei quem está já se planejando para 2022. Tem ele, Babu Santana, contando que está doente, sim senhor. E ainda, Ivete Sangalo e Faustão, detonando indireta para a Anitta, para a Ludmilla, como assim? Xuxa quase de volta a Globo, deu mais um passo, e peraí, tenha calma que eu te conto. E ainda, em tempos de pandemia, tem celebridade trocando mansão por periferia, já te conto, Geraldo Luiz volta ou não para a Record, mais um passo. Antônia Fontenelle, bombardeada, virou alvo dos famosos, J.A., o ex-evangélico, agora gay assumido, sim ou não, revelando a Fazenda, e ainda, uma perda para o cinema. Então, você já sabe, curte o vídeo, se inscreve, aperta no canal. No sininho, porque tudo o que aconteceu no mundo dos famosos, tudo mesmo, num vídeo só, um minutinho, já estão voltando. Bloco social. Oi, gente, e aí, você quer saber o que aconteceu nas últimas 24 horas no mundo dos famosos? Quer saber mesmo? Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho, que eu te conto tudo, todo dia. Ó, Luísa Marilac é super conhecida de muita gente, mas se você não lembra da Luísa, eu vou te relembrar. Como assim? Olha, todo mundo viu um vídeo dela na piscina, numa piscina, num hotel luxuoso, e disseram que eu estava na pior. Ela ficou conhecida no mundo inteiro, bombou, escreveu livro, foi participar de programa de TV, ganhou muito dinheiro, trocou a periferia por uma área nobre em São Paulo, morava super bem. Mas, desde que começou a pandemia do coronavírus, ela não tem mais evento, não conseguiu manter as contas, e aí, segundo ela, ela preferiu entregar o imóvel e foi sim morá-lo com uma casinha na periferia de São Paulo, e está lá super feliz da vida. Diz ela que prefere morar na periferia do que ficar sem as contas para pagar. Ela ainda falou que Carlinhos Maia, famoso morixa, famoso influencer, foi o único, a única pessoa a ligar para ela, para saber como estava a sua vida financeira, e se ela precisava de ajuda. E disse, olha, é uma pessoa de grande coração. A gente já falou de outros famosos, que também estão em situação difícil. E a notícia é para falar de um cara que está super conhecido. O J.A. era cantor evangélico, era crente, deixou a religião e supostamente se assumiu gay. E agora, vai para a fazenda ou não? Bom dia, minha gente, como vão vocês? Eu estou passando aqui para contar para vocês duas novidades. Olha onde eu estou. E esse lugar tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. Então, isso que está aí, a primeira novidade é que em agosto tem música nova. A música está linda, espero que vocês gostem muito, se preparem para dançar e se apaixonar ao mesmo tempo. E a segunda novidade que eu quero contar é que em agosto eu também não vou participar de nenhum reality. Gente, eu não estou sabendo de nada. Eu fico convidado nem para comer um McLanche feliz. Eu nunca recebi convite nenhum para nenhum reality. Estou surpreso. Tem prima até do IT me procurando. Atrás desse um milhão aí que eu nunca nem vi. Mas enfim, deixa eu aproveitar esse um minuto de fama aqui para agradecer a todos vocês que têm me apoiado, a todos vocês que têm me incentivado. Tenho trabalhado muito. E eu espero que realmente vocês se identifiquem com a minha arte e com tudo que a gente está trabalhando. Valeu? Só avisando para a galera que não gosta do J.A. Que depois que ele supostamente se assumiu gay e deixou a religião evangélica, ele ficou mais famoso, mais conhecido. Muita gente começou a se interessar por sua música. Ele vai sim lançar novas músicas agora não mais evangélicas. não sei se voltadas para Deus e pode ser sim que ele vá para a fazenda. O buchicho está grande. Será que ele está negando essa história? Sim ou não? Gira a notícia. Já um assunto que está rendendo e rendendo muito é a disputa judicial entre a apresentadora do Nalata aqui no YouTube, Antônia Fontenelle, e os irmãos Lucas e Felipe Neto. Muita gente, muitos famosos, muitas pessoas envolvidas nessa treta. Deixa eu te explicar. É que Antônia Fontenelle postou em seu Instagram vídeos que foram editados para tentar denegrir a imagem dos irmãos Neto. E alguns famosos, como Daniele Winitz, Marcelo Adnet, a apresentadora do SPT Brasil, Raquel Cherazade, aproveitaram, tiveram essa oportunidade para detonar a apresentadora. E aí ela saiu nas redes sociais também detonando a Raquel Cherazade e dizendo que o Marcelo Adnet, que é o murista da Globo, não tem credibilidade para atacá-la devido ao seu passado. Desde sempre não gosto dele. É um cara desrespeitoso, sem graça, não é comediante. Para mim, é um cara escroto que traiu a mulher em frente de todo mundo. Bom, parece que essa história, esse processo ainda vai render e os irmãos Neto querem 200 mil reais. É história. Agora, a gente vai dar a nossa primeira pisadinha de hoje no mundo político. É que saiu uma nova pesquisa da revista Veja e diz que hoje, se a eleição fosse hoje, no segundo turno, Moro, Sérgio Moro, ex-ministro da Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro, ganharia de Bolsonaro no segundo turno. No primeiro turno, segundo a revista Veja, Jair Bolsonaro teria 22% dos votos, Sérgio Moro 19%. Mas no segundo turno, Jair Bolsonaro teria 30% dos votos e Sérgio Moro praticamente 60%, 59%. Eu tenho mais uma fofoca. Curte o vídeo, fica até o final, porque eu soube coisas de bastidores que já, a partir de agora, envolve em Globo, envolve em Sérgio Moro, envolve muita gente famosa e as próximas eleições. E aí eu vou aproveitar esse espaço para saber de você. Se fosse hoje, em quem você votaria para presidente do Brasil? Sérgio Moro, Jair Bolsonaro ou em outra pessoa? Tem mais um bafão que está lá no final do vídeo e eu vou contar tudo para vocês. É coisa lá de bastidores que eu fiquei sabendo. Espera aí, gira a notícia. Hum, vamos falar da Rainha dos Baixinhos. Eterna Rainha dos Baixinhos. Pois é, Xuxa deu mais um sinal de que sim, vai voltar para Globo no início de 2021. Como assim? É que durante essa quarentena, durante esse isolamento social, Xuxa está escrevendo uma autobiografia, contando sua vida, sua história, desde criança, desde que chegou na Manchete, na Globo e hoje na Record. Pois bem, Xuxa poderia editar, escrever esse livro e publicar por uma editora, por exemplo, ligada à Record, ligada à Igreja Universal. Mas não, ela escolheu escrever e publicar o livro pela editora Globo, que é ligada ao grupo Globo. Muita gente diz que Xuxa, sim, foi vista lá no Projac, no final de 2019. Uma visita secreta. Juno, o namorado, quase marido da Xuxa, já está trabalhando na Globo. Fez malhação. Xuxa já disse, deu uma entrevista para o Conversa com Bial, e disse que somente deixou a Globo, porque na época a própria Globo tinha mimado. Tinha mimado demais a apresentadora, e ela não queria ver seu salário sendo reduzido. Xuxa foi demitida em 2015, 2016, justamente porque a Globo já estava fazendo essa coisa dos cortes, já estava estudando salários, e Xuxa não queria. Muita gente acredita que sim, Xuxa vai voltar para a Globo em 2021. E você, o que acha? Deixamos a Xuxa, mas seguimos na Globo, dessa vez como uma preocupação. Muita gente lembra que a gente publicou aqui no bloco social, e vários sites de famosos comentaram a internação do Babu Santana no Rio de Janeiro, semana passada. Pois é, ele continua internado, não é coronavírus, fez o teste, deu negativo. Porém, Babu Santana foi diagnosticado com diabetes. Ele disse que tomou um susto na hora, que não estava esperando ser diagnosticado com nenhuma doença, mas que agora vai procurar, sim, cuidar melhor de sua saúde, cuidar melhor de sua vida. Se, por um lado, teve essa notícia ruim, ninguém gostaria de ser diagnosticado com diabetes, o Babu Santana diz que vai usar a doença para tentar alertar outras pessoas, para tentar cuidar não só da saúde dele, como da saúde dos seus seguidores. Vale lembrar que antes, antes do Big Brother, o Babu, apesar de ser famoso, não levava nenhuma vida de milionário, nenhuma vida de famoso, super famoso, rico. Pelo contrário, ele tinha dificuldades para comer, pagava aluguel, morava na periferia, numa situação bem complicada, e somente agora, depois do Big Brother, depois dessa fama, dessa super fama na Globo, é que a vida dele tem mudado um pouco. Mas, agora com diabetes, eu espero que ele ajude muitas pessoas. Vamos para as rapidinhas de hoje, que a gente traz o Geraldo Luiz. Ele, que apresentou o Domingo Show na Record, apresentou o Balança Geral São Paulo, ele está fora do ar, mas a Record avisou que ele não, não será demitido. Geraldo Luiz tem vaga, sim, na Record, assim que passar a pandemia, assim que acabar esse isolamento social forçado, ele vai retornar, mas não para um programa de auditório, e sim para o jornalismo. A gente fica torcendo. Também tem Luciano Huck e Sérgio Moro. Essa é uma bomba que eu fiquei sabendo, pô, pô, pô. É que o Plato Social, se inteirando das notícias das celebridades, a gente já soube de fontes seguras, seguríssima, que Luciano Huck e Sérgio Moro estudam uma parceria. Parece que, tchan, 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 Sérgio Moro pode ser o candidato, isso mesmo, o candidato a presidente, e Luciano Huck formar uma chapa com ele. Porém, Luciano Huck como vice-presidente do Brasil. Bom, e aí, eu quero já saber de você. A gente está dando em primeira mão essa novidade. Sérgio Moro e Luciano Huck. Sampário para Bolsonaro? Sampário, por exemplo, para o ex-presidente Lula? Será que tem outro nome aí, Marina Silva? Alguém que vá detonar, acabar com essa dupla nas próximas eleições? Eu vou saber um pouco mais e vou te contar aqui no Plato Social. Mas tudo indica que 2021 a gente vai confirmar essa notícia e muita gente vai ficar aí babando. Já um assunto que rendeu esse fim de semana foi a participação de Ivete Sangalo no programa do Faustão. Mas deixa antes eu te perguntar, como assim? Cantora tem que cantar ou se envolver em tretas como Ludmilla, como Anitta e como outras cantoras dançarinas por aí? Pois é, Faustão questionou a Ivete no último domingo porque ela nunca se envolve em tretas, nunca se envolve em briguinhas de família na internet, nunca se envolve nesses tipos de tretinhas que não é o papel de uma cantora. E Ivete respondeu. Uma forma de você trazer o exemplo é do tipo, isso não vai continuar porque tenho a compreensão e o distanciamento emocional dessas circunstâncias. Dentro dos meus 25 anos de carreira, da minha experiência como ser humano e das prioridades que regem minha vida, entendo que isso definitivamente é uma perda de tempo. E aí, eu quero perguntar pra você, a gente sempre vê treta de Anitta, treta de Ludmilla, muita gente sempre fez uma briguinha entre Cláudia Leite e Ivete Sangalo e Ivete sempre na dela. Afinal, cantora tem que cantar, tem que dançar, tem que interpretar a música ou cantora é boa mesmo brigando na internet, causando historinha, causando fofoquinhas? Essa eu quero saber a sua opinião. Me conta aí. Mas, infelizmente, a gente sempre traz aqui uma forma de homenagear grandes nomes do cinema, grandes nomes da TV, da música. Morreu essa semana o diretor de vários filmes, entre eles Batman e Robin, ou filmes do Batman nos anos 90, o Joel Schumacher. Ele foi super conhecido em Hollywood. Eu vou deixar aqui na descrição um link para você ver em nosso blog vários filmes que esse cara marcou um tempão em Hollywood e vai sim deixar saudade. Joel Schumacher morreu aos 80 anos vítima de um câncer, vários foram os famosos, muita gente foi nas redes sociais agradecer esse excelente diretor de cinema. Você poderia até não conhecer o Joel Schumacher, mas com certeza viu vários Batmans e Robins por aí que ele marcou com sua assinatura no cinema e vai sim deixar muita saudade. Essa é a nossa homenagem para um grande mestre do cinema mundial. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, deixa o seu recado. O que é que está faltando? O que é que você quer aqui no seu bloco social? Todo dia tem notícia? Segue a gente nas redes sociais. Tchau, tchau!